E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no Ar, urgente! O Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, foi flagrado durante o dia de hoje, sábado, num bar com o advogado do Joesley Batista, dono do Grupo JBS, Pierre Paulo. Bom, esse encontro foi flagrado por uma fotografia feita por algum transeunte que estava no local no momento. Essa fotografia foi divulgada. O link pra essa foto tá aqui na descrição. Esse é um encontro muito esquisito. Além de ser um encontro esquisito, ele tem todos os contornos de legalidade que você pode imaginar. Primeiro de tudo, esse encontro aconteceu num bar, atrás de várias caixas de cerveja, numa mesa bem na ponta. O Rodrigo Janot não tirou os óculos escuros em nenhum momento. Você nunca tem motivos grandes pra usar óculos escuros em lugares fechados, né? Então, já é uma situação estranha. Eles tentarem esconder esse encontro já é muito, muito estranho. Se fosse um encontro legítimo, primeiro de tudo, ia estar na agenda do Rodrigo Janot que esse encontro deveria ocorrer. Segundo, não teria por que eles tentarem disfarçar que estão se encontrando. É uma situação que chama atenção porque no dia de ontem, sexta-feira, o Rodrigo Janot, ele denunciou, ele pediu a prisão do Joesley Batista, do Ricardo Saldi e do ex-procurador Marcelo Miller. No dia seguinte, ele se encontrar com o advogado do acusado é uma situação que chama atenção. E o fato dele tentar esconder isso chama mais atenção ainda. Bom, o que eu imaginei que seria a resposta do Rodrigo Janot com relação a essa foto? Não sou eu. Porque ele tá com óculos escuros, dá pra você abrir essa brecha. Só que não foi o que aconteceu. O advogado do Joesley Batista, ele declarou exatamente que sim, foi um encontro com o Rodrigo Janot, mas que no caso, ambos se encontraram por acaso no bar e cordialmente trocaram algumas palavras. Porque quando você encontra um conhecido, isso é usual, não é o que a foto passa. Vocês estão sentados na mesma mesa de bar, o Janot com os óculos, é uma situação muito esquisita. Isso pode prejudicar intensamente o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Lembrando, ele deixa o cargo agora, no dia 17 de setembro, e vai ser substituído pela procuradora-geral, Raquel Dodd. Então, chama atenção. De qualquer forma, isso tem um poder muito positivo pro presidente da República, Michel Temer. Do Janot vai fazer semana que vem, com certeza, a gente deixa o cargo. A denúncia contra o presidente da República, que vai ser novamente votada pelo Congresso Nacional, ela sendo aceita, o Michel Temer passa a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O peso que tem esse encontro estranho do Rodrigo Janot, que foi flagrado por um transeunte, é tão grande que pode influenciar, sim, e corroborar com o Temer dentro do Congresso pra essa segunda denúncia não passar. Então, é uma situação muito constrangedora. A qualquer momento, eu vou voltar com mais informações. Lembrando, a foto em questão tá aqui na descrição. Esse encontro aconteceu agora, no sábado. Esse vídeo tá entrando no ar no comecinho de domingo, provavelmente. Então, dá uma olhada lá, é uma situação muito esquisita. A qualquer momento, eu volto com mais informações. Se inscreva no canal, dê um gostei no vídeo e até a próxima.